Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Guedes e vim gravar mais um vídeo para vocês. Então pessoal, hoje o vídeo vai ser bem legal porque eu quero mostrar para vocês uma eufóbia muito querida, muito linda, que todo mundo deseja ter na sua coleção. Então, antes de começar esse vídeo, eu já peço a todo mundo para deixar o like se vocês gostaram desse vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser recomendado toda vez que eu gravar um vídeo novo, ok? Então pessoal, hoje eu vou falar sobre essa eufóbia que vocês estão vendo, mais conhecida como a medusa, mas o seu nome científico é Euphóbia flanagani. Esse é o seu nome científico, onde a gente pode encontrar mais informações na internet sobre essa espécie. Ok? Então, está curioso para saber mais um pouquinho sobre essa planta? Solta a vinheta e vamos começar o vídeo. Então pessoal, como eu falei para vocês, essa é a medusa, mais conhecida também no seu nome popular como cabeça de medusa. Por conta desse formato que ela tem, né? Dessa planta, né? Que ela forma um caule, né? Na parte de baixo, como se fosse uma cabeça mesmo. E ao redor, ela solta todos esses tentáculosinhos, né? Em volta. Que acaba parecendo como se fosse uma cabeça de medusa, realmente, ok? Mas assim, essa planta, ó, ela é bem interessante porque ela tem origem da África do Sul, certo? Ela não é brasileira. Ela pertence à família da Euphorbiacea, né? Já que ela é uma Euphorbia, a Flanagani. Ela pertence a essa família da Euphorbiacea. E geralmente, pessoal, essa planta, ela sempre vai florescer no verão, né? Ela dá essas pequenas flores que vocês estão vendo aí na minha Euphorbia. Pequenas flores amarelas, né? Bem bonitas e bem chamativas. É um amarelo bem chamativo. Bem, como qualquer outra planta, né? Ela não gosta de substrato encharcado, né? Então, a gente tem que prestar atenção e colocar ela em um solo drenado, né? Onde não acumule água, ok? É uma planta que se adapta muito bem ao sol, né? Sol pleno. Ela pode ser cultivada sol ou também me assombra, né? Então, a gente pode estar escolhendo um ambiente que bata bastante claridade, bastante luz solar. Porque aí ela vai gostar bastante. Ela se multiplica, pessoal, por essas estacas que vocês estão vendo aí. Então, cada estaquinha dessa daí, a gente pode tirar, né? Claro que sempre tem que ter cuidado com a seiva branca que ela tem, né? Porque, como vocês sabem, ela é uma Euphorbia. E toda Euphorbia tem essa seiva que ela é tóxica. Então, ela é bem perigosa. A gente tem que ter cuidado com crianças, animais e até a gente mesmo na hora de manusear ela. Porque ela pode estar agredindo a nossa pele, causando queimaduras e alguns desconfortos, ok? Então, muito cuidado quando for cuidar dessa plantinha e tirar as mudas dela, ok? A gente pode tirar, né? Como eu já falei, essas estacas, colocar para secar, né? Cicatrizar. Um detalhe bem importante, que a gente não precisa colocar canela, pessoal, para cicatrizar. Basta a gente deixar essa seiva secar, porque ela é autossicatrizante. Então, é bem legal isso. A gente espera ela cicatrizar e logo após a gente planta ela em um vaso. Um vaso com um substrato bem drenado. Coloca lá por dois dias, mais ou menos, a gente começa a regar. Para fazer a rega desse vaso. E aí, esses tentaculozinhos, né? Essas mãozinhas dela, acaba emitindo raízes e aí vai gerar uma nova planta, né? Então, é bem interessante isso aí. Então, com essa rega, pessoal, a gente vai estimular a planta a emitir novas raízes. E aí sim, a gente vai estar podendo, né? Obter uma nova planta desde esse tentáculo. Porque na pontinha dele, ele vai começar a emitir uma nova cabeça, né? E dali vai sair outros tentáculos e irá formar a planta mãe, como vocês estão vendo essa daí, né? Essa daí minha, ela está bem grandona. Eu preciso até mudar ela de vaso. Eu estou urgentemente procurando um vaso em forma de cabeça, né? De manequim. Para eu estar podendo plantar ela, o que eu acho muito bonito. Eu vou colocar algumas fotos também da internet, claro, que vocês vão ver como é que ela fica bonita, plantada em uma cabeça de manuquim mesmo, né? Em vasos. Assim, fica muito bonita e eu gosto bastante. É, dá um destaque muito grande para a planta, né? Então, eu estou com essas mudinhas, que são encomendas de algumas clientes minhas, né? Já estão vendidas. Ela aqui, aqui em Recife, ela é uma planta, pessoal, que ela é bem difícil de ser encontrada. Bem difícil mesmo. Por isso que sempre quando eu encontro, eu acabo comprando praticamente todas que eu posso, né? Porque eu sei que é uma planta difícil de se encontrar e que muita gente gosta dessa planta e compra, né? Então, assim, eu não vejo em muitos locais vendendo ela. Então, assim, é uma planta muito linda. Muito linda mesmo. Ó, essas estão plantadas no vaso pote 11. Relativamente tão pequenas, né? Comparada a minha. Mas já está num bom tamanho para ser vendida, né? A outra também está num vaso um pouquinho maior. Mas está bem desenvolvida. E, inclusive, já está florescendo, né? Já está na sua floração. Essa minha ainda não está com todas as flores abertas, né? Não estão bem amarelas. Ela está começando ainda a abrir a floração dessa euforbe aí. Dessa minha medusa. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria só falar um pouquinho mais sobre essa medusa e mostrar a vocês, né? Como ela fica bonita grande, né? Ela fica muito bonita. E, pelo que eu estou notando, né? Ela tem um crescimento bastante rápido. Eu não vejo... Algumas pessoas até comentaram que ela tem um desenvolvimento lento, né? Mas eu achei ela bem rápido. A minha está crescendo bastante rápido. Mesmo ela estando plantada num vaso pequeno, né? Um vaso pequeno para ela. Eu preciso colocar ela... Eu estou pensando em colocar ela, pessoal, em uma cuia 21. Que mesmo que não seja um vaso de manequim, né? Daquele de cabeça mesmo. Mas, pelo menos, eu boto ela numa cuia. Porque aí ela vai ter espaço suficiente para crescer, né? E aí, aí, eles vão ter espaço suficiente para buscar mais nutriente. Para dar para a planta, né? Para ela ficar mais bonita. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like para ajudar a divulgação do canal. Que é bastante importante para mim, pessoal. Vai me ajudar muito. Porque vocês deixando o like vai ser um feedback que vocês vão estar dando para mim, né? Eu vou estar sabendo o que é que vocês estão achando dos meus vídeos. Se vocês estão gostando. Se vocês querem que eu grave novos vídeos. E se você tiver alguma preferência, quiser dar alguma sugestão, né? Que eu possa estar gravando vídeos. Vocês podem comentar aqui, nesse próprio vídeo. Porque aí eu vou estar lendo, né? E quem sabe eu posso estar tendo novas ideias para gravar vídeos para vocês. Ok? Então, foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo bem grande para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não deixou o like, deixa aquele like para ajudar na divulgação do meu canal. E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Porque aí você vai ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo novo. Ok? Então, um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.